Música Igualdade na ignorância, fruto da Revolução Francesa Carta enviada em 14 de janeiro de 2009 De um consulente de Petrolina, Pernambuco, religião católica Escolaridade superior em andamento, profissão, contador Gosto muito de história e sei que aquilo que estudamos em cursos do primeiro e segundo grau São inverdades que nos são impingidas Tolos se continuarmos acreditando Apesar de não concordar com o ponto de vista do Sr. Cedele Gosto de ler seus artigos um pouco, aspas, inflamados Ao defender a igreja católica É a sua religião Mas, neste artigo, para mim ficou a impressão de sectarismo E um certo preconceito social Ao defender a aristocracia Que não devia se igualar aos, aspas, inferiores É certo que a Revolução Francesa Teve seus excessos e erros clamorosos Mas, acredito que foi a base da liberdade Hoje desfrutada por todo o mundo livre Uma época marcada por execuções Paixões acima do bem comum Violência contra a população O povo Muito sangue correu no período Mas, me diga Qual o movimento, seja ele religioso ou secular Que ao promover reformas Não se utilizou de métodos nem sempre pacíficos Apesar do senhor não gostar Mas, creio que foi uma conquista do povo Não só francês A liberdade, igualdade e fraternidade Quando deixaram de misturar religião e política Pelo menos no papel Fazendo com que o Estado passasse a ser laico Grande conquista A história da humanidade, no geral É feita de traições Sangue Muito sangue Como ainda ocorre nos dias de hoje No mais, gosto de, aspas Saborear seus artigos Excelentes Muito embora não concorde com seus pontos de vista O que não me impede de admirá-lo Apesar de ter sido, aspas Obrigado a colocar uma religião Não sigo nenhuma delas Me considero um pensador livre Sempre em busca da verdade Que acredito estar dentro de cada um Coloquei a religião católica Por ter nascido nela E cumprido todos os sacramentos Aspas Obrigado Até quando deixei de estar Sob a autoridade de meus pais Meu muito obrigado Pela sua atenção Desejo-lhe um feliz 2009 E que a paz esteja com todos Muito prezado Salve Maria Muito obrigado por suas palavras E elogio pessoal Mas a verdade que defendo É que merece elogios Adesão e devoção Ao receber elogios pessoais Lembro-me de Jesus A quem os judeus saudavam dizendo Salve Mestre Adivinha quem te bateu Você se diz livre pensador E repete o que a mídia diz Da igualdade Da liberdade E da fraternidade A fraternidade foi quem montou A guilhotina Liberdade de pensar hoje Significa repetir como papagaio O que a mídia é paga Para repetir até o povinho E os intelectuais Decorarem como verdade A liberdade de pensar Está atrelada à propaganda Que impinge essas ideias Revolucionárias Que não passam de slogans Liberdade da revolução francesa Hoje triunfante É a liberdade Do burrico de olaria Que vai sempre para a frente Trotando continuamente Em círculos Fazendo girar o eixo A que está acorrentado Hoje graças ao triunfo Da revolução francesa Só há liberdade Para a mentira E para o crime E a igualdade é um mito Peço-lhe que leia Meu estudo intitulado Igualdade e desigualdade Considerações sobre um mito Nesse estudo Cito inúmeras provas Da desigualdade de direitos Foi Deus quem nos fez semelhantes Portanto Não iguais Uma vez num colégio Em que dava aulas Uma professorinha muito ignorante Me desafiou dizendo-me Somos iguais Respondi-lhe respeitosamente Professora Somos diferentes Ela não me deixou dar argumentos E insistiu teimosa Somos iguais Não era um argumento Era uma teima Respondi-lhe Professora Se fôssemos iguais Teríamos A mesma opinião Houve risos E ela se calou Mas duvido que tenha entendido Ficou lá pensando Hoje ela deve ser do PT O mesmo lhe digo Se fôssemos iguais Pensaríamos igual Mas Como você se manifesta com respeito Peço-lhe que antes de teimar Leia no estudo citado As provas de que Deus Nada fez igual E que foi a sua sabedoria Que nos fez diferentes Como explica São Tomás Não há ordem Na igualdade Repare que desordem A igualdade Da revolução francesa Trouxe ao mundo Pois só é possível Pôr em ordem Coisas diferentes Meu caro Até a ignorância Dos igualitários Comunistoides Do PT É diferente Daquela dos igualitários Bolivianos Secazes Do Evo Morales E você acha Por acaso Que possa Existir sabedoria Igual a do Lula O Chaves não concorda Para o Chaves Sabedoria igual a dele Chaves não existe Enquanto Chaves Se autocontempla O Lula Que não sabe de nada Sacode a cabeça Lamentando A ignorância Sem par do Chaves Que não sabe Que é de Brasília Que se irradia Luz para o mundo E logo Dá uma Sapientíssima entrevista Provando que Nós É que somos o maior Será que você Compreendeu então Que sempre Uma aristocracia Domina o mundo Hoje Graças à revolução Francesa Reina a igualdade Na sabedoria Metalúrgica brasileira Na sabedoria Minerológica Boliviana Na inteligência Militarista Da Venezuela Tempos felizes Os nossos E lá vem o Obama Com Hillary e Clinton A tiracolo Para completar A sabedoria Do mundo atual Cósmica Vivemos uma revolução Cultural E saiba meu caro Que por ser Filho de operário Por ser Oriundo Do povinho Mais simples Admiro a nobreza Verdadeira E por isso mesmo Detesto Os marquezinhos Adúlteros De Versailles Aristocratas Falsos Cheios de Fricotes E de Berloques Que liam Voltaire E apoiavam Danton E Rubens Pierre O povo Lutou contra A revolução Francesa Foram os Camponeses Que deram O maior Contingente De vítimas Para a Madame Guilhotine Que matando O povo Colocou no poder Os sábios Atuais A aristocracia Do dinheiro Pergunte De onde Vem E onde Se esconde O dinheiro Do PT Mensalão Mensalão Quantas verdades Se escondem Em teus Andrajos Liberdade Igualdade Fraternidade É o que Defende As sociedades Secretas A CNBB E uma Descendente Da aristocracia Lusitana Que foi Candidata Prefeita E que Teve Sobrenome De um Plutocrata Ex-imigrante Italiano Graças a Deus Nem tudo É igual No mundo Imaginou Que chatice Aliás Não é Preciso Imaginar Contemple O mundo Atual Que igualdade Na ignorância No vício E no crime Nunca na história Se atingiu O horror Igual Batemos O record Incórdia Asus Semper Orlando Fedeli